Animais modos Uma sentada daquela nervosa Faz um tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre as gentes Você deu uma foda, se assinou Tchau, tô batindo pela penta E tu só passar com a liga Se atrancando pra o Tereca, Tereca do Pacan Se atrancando pra o Tereca, Tereca do Pacan Se atrancando pra o Tereca, Tereca do Pacan Galuga de bola, quer brigar? Luka, Calvão, que o braço de grego Se atrancando pra o Tereca, Tereca do Pacan Se atrancando pra o Tereca, Tereca do Pacan Trabalho de tirapida na Taibas Tomei na monta é que sei o que Tereca, Tereca do Pacan Faz tempo que tu foi hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta, essa é a hora De todas que eu peguei você foi diferente Não sei o que aconteceu entre a gente Você deu uma foda sensação Se atroca no pão de erica Galuga de bola, quer me dar? Luka, calfão e do braço, nega Se atroca no pão de erica Se atroca no pão de erica Se atroca no pão de erica Sou eu porra, ao trem! Me pica!